Boa noite, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações, que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie num tema tão importante quanto desta noite, ser espírita, e para nós iniciarmos mais uma palestra nesse mês espírita, Allan Kardec, o terceiro ano consecutivo do Centro Espírita, o Semeador, numa singela homenagem a esse missionário que foi aquele que trouxe o Consolador prometido pelo Cristo até nós, até a Terra. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, acerenando as nossas mentes, os nossos corações e permanecendo durante esses instantes de estudo, buscando compreender o que esta doutrina do Mestre Jesus vem nos convidar a sua mensagem, que você, Mestre Amado Jesus, toque os nossos corações nesses momentos, que possamos fortalecer a nossa fé, reconhecer a dádiva da vida, da jornada evolutiva, e que possamos, Jesus Amado, nesses momentos, termos a fé fortalecida, a chama da esperança reavivada, e a alegria de buscarmos em Ti o caminho da verdade, da vida. Esteja conosco, Mestre, nesses momentos, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe, abençoe, abençoe a cada irmão, a cada lar, abençoe a nossa casa, que abençoe todo o planeta, assim seja. E hoje nós temos o tema Ser Espírita. Ser é um verbo predicativo do sujeito, ou seja, dar uma qualificação, dar uma identificação. Então, quando a gente, por exemplo, diz Biserra de Menezes é Espírita, esse verbo Ser aqui, é Espírita, está qualificando o sujeito, no caso, Biserra de Menezes, como Espírita. Então, quando nós nos dizemos Espíritas, o que nós estamos dizendo, na realidade, é uma identificação nossa com os fundamentos do Espiritismo. Isso significa que nós conhecemos o Espiritismo e que nós aceitamos os seus postulados, os seus fundamentos. Por isso, o primeiro passo para ser Espírita tem que ser o de conhecer o Espiritismo. Mas será que nós nos dizemos Espíritas sem conhecer o Espiritismo? Quando nós iniciamos e nos dizemos Espíritas porque gostamos da doutrina Espírita, porque muitas vezes, ali nas nossas primeiras palestras, primeiros estudos, nós vamos nos identificando. Por isso é importante esse conhecimento de uma forma generalizada do que é o Espiritismo, para que a gente possa, aí sim, se dizer Espírita com convicção. E o que é o Espiritismo? É interessante que, em 1853, a Europa, a Europa como um todo, ela vivia uma fase muito acentuada de fenômenos, fenômenos de efeitos físicos. E o que mais estava chamando ali a atenção da sociedade à época, eram os fenômenos das mesas girantes. O que que acontecia? Essas mesas, elas davam pancadas, estalavam, elas rodopiavam, se movimentavam, levitavam. E começou a se fazer, nas reuniões sociais, questionamentos a essas mesas. E as pancadas começaram a responder. Então, às vezes, quando era uma pancada, a resposta era sim. Duas pancadas, a resposta era não. Igual a brincadeira do copo. E isso foi tomando uma proporção tão grande, até de futilidades, dessas festas, reuniões sociais, que se nós buscarmos nos jornais da época, inúmeros eram os jornais que traziam até mesmo charges, fazendo brincadeiras. Uma delas, há um assassinato na cozinha, os policiais chegam e quando o delegado chega, ele fala, vocês já perguntaram para a mesa? Ou seja, a mesa responde. Então, foi uma época em que se chamou muita atenção esse fenômeno físico e que tinha verdadeira autenticidade. Em 1854, o professor Rivaio, quem é o professor Rivaio? Hipólite Leão Denizar Rivaio, um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi. Pestalozzi que é um educador e filantropo conhecido mundialmente. A sua prática de ensino é muito utilizada e muito bonita, que é a instrução, quando você vai lidar ali com o cérebro, mas não só a instrução, o sentimento, a visão ali do coração e também da ação às mãos. E o professor Rivaio, desde muito cedo, poliglota, foi discípulo de Pestalozzi, estudava as mais diferentes ciências, filosofias, uma pessoa muito dedicada a esses estudos, tanto que ele era membro de várias academias científicas e ele era membro da Academia Real de Aras. Se não a mais importante do mundo, naquela época, uma das mais importantes. E se nós buscarmos o nome Hipólite Leão Denizar Rivaio, nós vamos perceber que existem várias obras em seu nome. Ele era muito conceituado. E em 1854, o professor Rivaio, ele recebe um convite para estar diante dos fenômenos da mesa. Mas muito cético, com muita coisa para fazer, como se diz, com tantos trabalhos mais importantes, ele não aceita o convite. O segundo convite é feito de uma forma muito fantástica, espetaculosa. porque agora as mesas, elas respondiam, respondiam questionamentos mais complexos. E aí a gente se questiona como que era feito, né? As pancadas, a pessoa tinha ali um código, letra A uma pancada, letra B duas pancadas, né? A gente vai até soldar com dificuldade. Mas na própria obra espírita, nos livros da codificação, existem algumas mensagens que foram dadas através da tiptologia, desse efeito físico das pancadas na mesa. E aí Kardec, ele responde esse convite. Só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro. Porque se ela estava respondendo, a mesa que é um objeto inanimado, tinha que ter inteligência. E ele, então, descarta esse convite. Até que em maio de 1855, esse convite lhe é feito pelo Sr. Patier. O Sr. Patier também era um estudioso, filósofo, cientista, a quem o professor Rivaio, e aqui a gente já vai trocar o nome professor Rivaio por Allan Kardec, porque é um pseudônimo que o professor Rivaio vai utilizar com o surgimento da primeira obra da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, aqui a gente já vai falar carinhosamente em Allan Kardec. Ele tinha tanta admiração pelo amigo que esse convite, sim, toca a sua curiosidade. E é quando ele presencia pela primeira vez aqueles fenômenos em que todos viam uma futilidade, Allan Kardec enxerga ali uma nova lei que ele toma para se investigar. começa a investigar partindo de qual ponto? De que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E Allan Kardec, ele vai se comportar com os Espíritos da mesma forma que ele se comportava com os homens, observando, pesquisando, julgando. E é muito importante a gente entender que foi utilizado como um dos parâmetros principais da codificação espírita, porque o que Kardec percebe? Que ele levava ali a algumas reuniões, questionamentos que eram respondidos com muita profundidade. Outros, nem tanto. Então, ele já percebe que o saber de um Espírito era condizente com o seu grau evolutivo. E o próprio fenômeno, ou seja, a própria inteligência, se manifesta dizendo que era o Espírito de alguém desencarnado. Então, ali ele foi percebendo que aquelas informações, conhecimentos aprofundados, iam tomando um corpo de doutrina. Por isso, ele quis publicar, colocar ao conhecimento de todos. E o pilar, vamos dizer assim, um dos parâmetros mais importantes que Kardec utiliza é a universalidade dos ensinamentos. Isso, para nós espíritas, conhecermos é muito importante. O que foi essa universalidade? Eram mensagens recebidas de forma mediúnica por vários, inúmeros médiums em todo o mundo, em todo o planeta, médiums que não se conheciam. Naquela época não era como hoje, que a gente tem uma facilidade de conversar com pessoas do outro lado do mundo. Naquela época era através de cartas. E esses médiums, eles enviavam ali a Kardec, as cartas, as mensagens. E Kardec, então, comparava. Ele utilizou vários médiums e vários espíritos. Então, é muito patente para nós que por mais evoluído seja um espírito, por mais moralizado seja um médium, não se faz doutrina espírita com um médium e um espírito. Tem que haver essa universalidade. E aqui a gente enxerga muito bem o que o Espírito da Verdade escreve no prefácio do Evangelho, que é a coisa mais linda. Que vai falar que as virtudes do céu, assim como um exército que obedece a uma ordem de comando, vem, tem até aquela imagem, né? Como estrelas cadentes por toda a Terra. Então, obedece ao comando do Pai Celestial. E essas mensagens chegam à Terra. Da voz dos Espíritos, conjuntamente com a missão de Allan Kardec, que foi aquele que recebeu, que organizou e que estudando o Espiritismo a gente percebe um missionário, um Espírito superior, não só em inteligência, mas sobretudo em moralidade, em bondade, surge, então, a doutrina espírita. É onde nós podemos dizer que com a publicação de O Livro dos Espíritos, chegava à Terra o Consolador prometido pelo Cristo. Porque nós vamos perceber que o Espírito da Verdade é o guia espiritual de Allan Kardec, que estava ali cercado de uma pléiade de Espíritos superiores, que coordenavam essa manifestação e também, vamos dizer assim, essa codificação da doutrina espírita, do Espírito do Espiritismo. Espírito da Verdade, guia espiritual de Allan Kardec. Onde que nós escutamos o nome Espírito da Verdade? É uma predição do próprio Mestre Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 18 e também 26, em que Jesus, ali, reunido aos seus apóstolos, numa última ceia, porque ali já viria toda a sua via sacra, a crucificação, ele, então, faz a predição da terceira revelação. Assim como Moisés tem a predição da vinda do Messias, aquele que viria em nome de Deus, o Filho de Deus, Jesus também tem a predição da terceira revelação, quando ele diz, nesse Evangelho de João, nessa passagem, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos fará conhecer todas as coisas, e relembrar tudo o que eu vos tenha dito. Aqui, nós temos o Consolador prometido pelo Cristo, a terceira revelação, que deveria permanecer eternamente em nós, esse Espírito da Verdade. E estudando a doutrina espírita, sobretudo no livro A Gênese, e nós indicamos a primeira edição, porque ela não tem cortes, não tem deturpações, Ali, Allan Kardec, num estudo belíssimo, vem nos dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. E nos estudos, nós tiramos facilmente, desculpa, as conclusões de que o Espírito da Verdade é Jesus. E quando a gente fala o Espírito da Verdade é Jesus, nós vamos reconhecer a magnitude da missão de Allan Kardec. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é um reencontro com Cristo, com a sua mensagem, com o seu ensinamento, com o seu Evangelho. Por isso, nós o chamarmos de Cristianismo Redivivo. É nós estarmos diante do Mestre Jesus, do seu convite novamente. É aceitarmos que o Espiritismo é essa doutrina cristã que vem nos trazer o conhecimento e relembrar o conhecimento que Jesus nos deixa. e que a partir do momento que esse conhecimento passa a ser vivenciado por nós, vivenciado na prática do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele passa a ficar eternamente conosco. E quais são os postulados, os fundamentos da doutrina espírita? Aqui a gente vai fazer um parênteses muito rápido é a crença em Deus, inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Esse Criador que é a perfeição absoluta, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo, bom, misericordioso, imutável, que cria leis perfeitas e imutáveis às quais todos nós, todas as criaturas estão submetidas. é o fundamento da mediunidade, desse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, mostrando que o Espírito mergulha na matéria para a sua evolução, reencarnação, pluralidade das existências. Temos uma única vida, a vida do Espírito imortal, em várias e várias encarnações no plano material para a sua evolução. que plano material é esse? São as várias moradas na casa do Pai, detentores de liberdade de escolha, livre-arbítrio, buscando sempre o uso da lógica, do raciocínio, nós vamos ver que esses fundamentos do Espiritismo vão nos dizer que fomos criados por Deus, simples, ignorantes, no sentido de destituídos de conhecimento e de experiência. E que começamos então a nossa jornada evolutiva mergulhando nas escolas, nas várias moradas da casa do Pai, nessas encarnações, evoluindo intelectualmente, moralmente, para alcançarmos um objetivo que o Pai dá a todos, alcançar a perfeição, uma perfeição absoluta para nós, mas sempre relativa ao Pai. que é absoluto. Por isso, a perfeição, nós nos tornarmos imagem e semelhança de Deus, do próprio amor. Por que nos tornarmos? Tudo que precisamos está intrínseco em nós, inato em nós. É a centelha sagrada do amor. Somos criados com ela. Mas para potencializar nessas várias encarnações ao longo da nossa jornada evolutiva, utilizando do nosso livre arbítrio. E aí, quando nós vinculamos, então, ser espírita, ser espírita, comungar dos postulados, dos fundamentos, mas, sobretudo, seguirmos ao Cristo Jesus. Jesus é o nosso guia, é o nosso exemplo. E quando nós vamos pensando no evangelho do Cristo, nós vamos nos questionando. Eu sou espírita? Você é espírita? É onde nós escutamos muitas vezes, estou tentando ser espírita. Por que esse estou tentando ser espírita? isso é muito importante, porque nós confundimos ser espírita com ser bom, às vezes até mesmo com ser perfeito. Existem bons espíritas, assim como existem bons ateus, bons católicos, bons muçulmanos, bons budistas, evangélicos, mas existem também péssimos espíritas, espíritas, que são capazes das maiores atrocidades, espíritas que são preconceituosos, que fazem apologia à violência, espíritas corruptos, assim como também existem péssimos católicos, ateus, budistas, muçulmanos, e por isso a gente confunde. será que eu sou espírito? O questionamento não é se eu sou bom, mas ser espírita é comungar do conhecimento desses fundamentos do espiritismo e concordar com eles. Para que a gente possa entender, vamos usar um exemplo do catolicismo, que tem exemplos mais fáceis, depois a gente vai dar um exemplo do espiritismo também. mas se nós pensarmos nas cruzadas, guerras cruentas, sanguinolentas, eram os católicos que foram a Jerusalém matar em nome de Jesus, matar em nome de Deus, os muçulmanos para livrar Jerusalém desses infiéis católicos. Também eram católicos que queimavam vivas pessoas que eram consideradas hereges, colocavam fogo em nome de Deus para limpar o mundo da heresia. Assim como eram católicos, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos eram católicos, todos acreditavam nos postulados da igreja, mas quando nós falamos de São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, esse conhecimento católico fez com que eles amassem o próximo, abdicassem, se resignassem, renunciassem em nome do próximo, amando a Deus. quando nós pegamos, por exemplo, o espírita João de Deus, aqui nós não vamos julgar, mas que tem crimes muito tristes, ele é espírita, assim como é espírita Chico Xavier, manso, humilde, caridoso, e aí nós ficamos ser espírita, mas quem nos tira essa dúvida é o próprio Mestre Jesus, na parábola do semeador, que está no Evangelho de Mateus, e é interessante que nessa passagem da parábola do semeador ou da semente, Jesus conta a parábola e depois, quando os discípulos não compreendem, ele explica a própria parábola, e o que que Jesus diz? Que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e as comeram, outra parte da semente caiu sobre o pedregulho e como ali havia terra rasa, essa semente logo brotou, mas veio o sol forte e as queimou porque não tinham raízes, uma outra parte da semente cai entre os espinheiros, havia terra, mas os espinhos abafaram a semente, até que enfim, essa semente caiu em boa terra e nessa boa terra algumas sementes renderam cem por um, outras sessenta e outras trinta, que ouçam os que têm ouvido de ouvir. E como os discípulos não entenderam nada, Jesus então vai explicar que quando se diz a beira do caminho é aquele solo duro, são as pessoas que recebem a palavra do reino, mas não a compreendem, vem o mal e arrebatam. As que caem ali no pedregulho são as pessoas que recebem a palavra do reino com alegria, mas adivindo as adversidades, o chamamento da riqueza, essa semente então ela não tem raiz, ela se perde. No espinheiro o Cristo explica aos discípulos que ali tem uma terra boa, mas que os espinhos abafam essa semente até que cai na terra boa que dá os frutos. Ser espírita, comungar dos postulados, dos fundamentos do espiritismo, que é a doutrina cristã, que é o ensinamento de Jesus, o cristianismo redivivo. Por que que nós temos bons espíritas e nós temos péssimos espíritas? É o que Jesus está dizendo aqui pra nós. A semente é o que ele chama de a palavra do reino. É a verdade. A verdade que esse semeador divino que é o Cristo vem semear em nós. É a palavra de Deus. Evangelho de João capítulo 1 um verbo se faz carne e habita entre nós. Jesus traz o conhecimento das leis universais, da lei divina. Então, esse conhecimento, ele vai chegar até nós. Esses solos que o Cristo expõe na sua parábola é o solo do nosso coração, é o solo do nosso sentimento. É como nós vamos interagir o íntimo com o exterior. E nesse íntimo, qual é a terra? Nós estamos em estágios diferentes de intelectualidade, de moralidade. Esse chão, essa terra, a beira do caminho, esse chão duro, batido, são aqueles que recebem o conhecimento, recebem a palavra, mas que não quer dizer nada. Muitos até frequentam religiões, instituições, mas mais como um respaldo para a sociedade, vão ali, escutam, mas aquilo não quer dizer nada, porque fala do espiritual e o interesse aqui é material. Então, vem o mal e arrebata, os prazeres mundanos, o interesse, a futilidade. Já o solo pedregoso é quando nós recebemos o conhecimento, vamos colocar aqui o conhecimento espírita, seja qual for o conhecimento, porque a verdade não está só no escritismo, a verdade está em amar, a verdade está em perdoar, em respeitar, em ser bom, e isso tem na consciência, independente de rótulo religioso. Mas é quando nós então conhecemos, recebemos a palavra e nos exaltamos, achamos linda, maravilhosa, mas aí vem o sol forte, qual sol é isso? O sol das provações, das expiações, sofrimentos, doenças, interesses familiares, profissionais, políticos, e todo aquele entusiasmo acaba, ou seja, muitas vezes nós até abandonamos, são aquelas pessoas que criam muitas desavenças, que eram de uma certa religião e hoje falam mal da religião, é esse solo pedregoso, a semente que cai no solo dos espinhos é a mais interessante, porque o espinheiro é uma planta, então ali tem terra boa, é quando nós recebemos a palavra, o ensinamento e concordamos com ele, somos espíritas, só que muitas vezes esses espinhos abafam, é o espinho do ter, é o espinho de um apelo muito forte as coisas que não são necessárias, as coisas que são descartáveis, passageiras, fúteis, é onde nós temos muitas vezes aquela dúvida entre a consciência e o prazer, o dever e a alegria das paixões mundanas, o equilíbrio, o desequilíbrio, nós vamos muitas vezes entendendo, compreendendo o que devemos vivenciar, mas não conseguimos, muitas vezes essa dualidade que nós enfrentamos, os espinhos, por mais que a gente queira vivenciar a caridade, o amor ao próximo de forma desinteressada, silenciosa, existem espinhos que abafam esse querer, por quê? porque esse querer não está sendo suficiente, e quando a semente cai numa terra boa, essa é aquela terra, vamos dizer assim, é aquele coração que aceita o conhecimento, e que faz com que esse conhecimento dê frutos, 100, 60, 30, dê frutos de amor, de caridade, há um esforço aqui, e mais interessante ainda, trazendo para nós espíritas, Allan Kardec, quando a gente fala ser espírita, Allan Kardec nos mostra, nos escreve em o livro dos médiuns, primeira parte, terceiro capítulo, item 28, que vale a pena ser lido, quando a gente pensa nos bons espíritos, nos bons espíritas, e nos espíritas, que muitas vezes condenamos as suas palavras, as suas atitudes, Kardec nos diz que existem quatro tipos de espíritas, e nós vamos até pedir licença, não vamos ler todos, mas aqui está o livro dos médiuns, porque é muito interessante as palavras de Kardec, ele fala então que existem os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados, e os espíritas, vamos dizer assim, verdadeiros, os bons espíritas, os espíritas experimentadores, são aqueles que buscam somente os fenômenos, aqueles que frequentam as reuniões mediúnicas, espíritas que se entusiasmam ali com os efeitos físicos da cura, os passes, a água fluidificada, as medicações, mas isso não lhes modifica, eles não interagem com mais nada, é somente o efeito físico que chama atenção. Já os espíritas imperfeitos, esse a gente vai pedir licença para ler, porque para não parecer que somos nós que estamos inventando isso, olha o que Kardec fala dos espíritas imperfeitos, compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem, a influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula, não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam de nenhum dos seus prazeres, o avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivos, para eles a caridade cristã não passa de uma bela máxima, então somos espíritas e continuamos orgulhosos, continuamos egoístas, somos espíritas e continuamos vaidosos, querendo ostentar a caridade, somos espíritas e continuamos a ser maledicentes, a fofocar, a passar por cima do nosso irmão, a discriminar, a marginalizar, a cultuar discursos de ódio, somos espíritas imperfeitos, já os espíritas exaltados, Kardec vai nos dizer, o exagero é prejudicial em tudo, no espiritismo produz uma confiança cega e frequentemente poeril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, são enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar sua credulidade, esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo, são os fanáticos tudo que se diz que o espírito disse, principalmente se tem um, vamos dizer assim, um nome conhecido, não passa pelo crivo da lógica da razão, se veio do espírito é verdade e aí vão disseminar mensagens falsas, mensagens que escandalizam, mensagens que colocam terror, medo, então esses são os exaltados e os verdadeiros espíritos nós também vamos ler, a gente quer ler para como se diz está na obra O Livro dos Médiuns Bom espírita, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências, sua amizade é sempre segura porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento, a caridade é sempre a sua regra de conduta, são esses os verdadeiros espíritas ou melhor os espíritas cristãos, muito bonito né? Então quando a gente pensa, vamos dar o exemplo de uma reunião mediúnica, estamos ali numa reunião mediúnica, vem um irmão sofredor que desencarnou com muito ódio no coração, o dialogador acolhe esse irmão, e vai dizer para ele sobre o perdão, vai falar sobre o amai-vos uns aos outros. Se nós somos bons espíritas, nós não vamos somente estar ali em oração e vibração por aquele irmão, nós vamos trazer aquela mensagem desse irmão sofredor para nós, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimentos, se eu desencarnar nesse instante, eu gostaria de entrar no mundo dos espíritos, retornar à verdadeira vida, com esse sofrimento, passar por todo esse sofrimento que esse irmão passou, é quando eu vou refletir, internalizar, é quando a gente vai vivenciar o evangelho de Jesus, nos colocar no lugar do outro e aí nós vamos conseguindo fazer com que o conhecimento espírita nos transforme, transforme as nossas atitudes, é o interior se modificando, então ser espírita, meus irmãos, é concordar com os ensinamentos do espiritismo que vai nos revelar as leis que regem a vida, as leis que regem o universo, e aí nós vamos pensar, olha eu que querendo mudar, verdadeira espírita, se são leis que regem a vida, se são leis que regem o universo, nós temos que concordar que conhecer o espiritismo vai demandar tempo, vai demandar responsabilidade, energia, para a gente estudar, para a gente ter uma imersão nesse conhecimento, basta estudar? Não, porque estudando nós vamos compreender que o espiritismo tem uma bússola muito importante que é a bússola da caridade, nos aponta sempre a caridade, Jesus nos diz que quando dessemos de beber, de comer, que quando vestíssemos os pequeninos, era ele que faríamos, que quando fôssemos visitá-los nas cadeiras, nos hospitais, era ele, Jesus, que estaríamos visitando, que quando recebêssemos o hóspede, e hoje o mundo vive essa triste dor diferenciando pessoas, quando a gente fala hóspede, os imigrantes, os refugiados, Jesus, parece que a gente receba, é interessante? Então, quando a gente pensa, estudo, prática do bem, da caridade, é caminhar com Jesus, e caminhar com Jesus não é fácil, por quê? Porque Jesus caminha na contramão da sociedade, ele caminha em direção à porta estreita e não à porta larga, ele caminha em direção dos excluídos, dos marginalizados, das minorias, então estudar, praticar o bem, a caridade, basta para ser espírita, não basta, porque Allan Kardec deixa muito claro para nós, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas inferioridades, as suas más tendências, estudar, essa imersão do conhecimento que vem nos trazer essa luz da caridade, a prática do bem, prática do bem desinteressada a quem quer que seja, não fazer distinção do próximo, e nessa prática da caridade, todos os dias, conhece-te a ti mesmo, nós estamos transformando moralmente, eu estou me tornando um ser humano melhor, isso é ser espírita, é quando nós buscamos no nosso íntimo, deixar de lado os nossos vícios, as nossas inferioridades, estudar, ter um trabalho no bem, um trabalho desinteressado, mas se nós não estamos nos tornando melhores, não estamos transformando, nós não estamos em evolução e o progresso é lei de Deus, é nós entendermos que nós estamos aqui hoje numa existência material para sairmos dela melhores do que quando entramos, melhores no sentido de caminharmos com Jesus, com Jesus no coração, é Paulo quem diz, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, ser um bom espírita, não só se questionar o que Jesus faria, mas sobretudo compreender o que ele nos diz da empatia, nos colocar no lugar do outro, ser espírita no século 21, é diferente de ser espírita no século 19, no século 20, o jornalista André Trigueiro, belíssimo orador espírita, ele tem uma palestra sobre ser espírita, que ele basicamente nos traz o ser espírita no século 21, e é interessante a palestra dele, mas ser espírita no século 21, não modifica, não muda em nada do século 19 e 20 em termos éticos morais, não muda em nada no sentido da transformação moral, mas modifica completamente o cenário que nós estamos vivenciando, o ambiente que nós estamos vivenciando, por quê? Porque quando nós falamos de século 21, nós estamos constantemente sendo bombardeados por notícias, por informações, sobretudo por fake news, nos levando à alienação, nos levando à cultura, a cultuar a ditadura da felicidade, mas uma felicidade que tem como base a matéria, o ensinamento do Cristo é espiritual, é a essência, não é o vazio, desse apego à matéria, quando nós estamos ali, redes sociais, internet, TV, rádio, seja o que for, é o foco, o foco na riqueza, o foco numa vida extraordinária, de viagens, de juventude, nós não podemos nem envelhecer, tem que ter a beleza, a juventude, e somos bombardeados com essas futilidades que são verdadeiras armadilhas para o Espírito, por quê? Porque Jesus nos disse não busquei alhures, não busquei no mundo, ele é insuficiente para dá-los, busquemos no Cristo, essa ditadura da felicidade, até o próprio Trigueiro nos diz, né, o dia inteiro com as selfies, olha como eu sou feliz, olha onde eu estou, olha com quem eu estou, olha o que eu estou comendo, usando ali de subterfúgios, de competição, até mesmo de agressões, fotos, né, que querem dizer outras coisas, competirmos uns com os outros, e isso vai gerando não a felicidade, mas o grande número de depressões, de suicídios, de angústias, de vazio existencial, que a riqueza não é condenada, mas buscar nessa riqueza a felicidade, nós não encontraremos, o verdadeiro espírita é o que caminha com Jesus, na simplicidade, na mansuetude, é aquele que busca enxugar as lágrimas, e que percebe que cada movimento em que enxugamos lágrimas, cicatrizamos as nossas próprias dores, hoje, muitas vezes, nós temos vergonha de sofrer, nos sentimos fracassados, escutemos Jesus, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ser espírita, comungar dos postulados do espiritismo, ter Jesus como guia, como exemplo, ser um bom espírita, deixar que a semente do conhecimento brote nos nossos corações, que floresça nas nossas palavras, nas nossas ações, que nesse estudo, meus irmãos, nesse tema, a gente possa firmar um compromisso conosco de nós mesmos, de estudarmos, de conhecermos o espiritismo, de deixarmos que esse conhecimento nos acenda a alegria de amar ao próximo, de servir ao próximo, na simplicidade, na humildade, verdadeira felicidade, de nos tornarmos seres humanos mais bondosos, de dedicarmos cada dia desta existência a Deus nosso Pai, muitos dias erraremos, mas que cada erro sirva de lição e não de culpa, de aprisionamento, ser espírita é entender as leis que regem a vida, o universo, mas é muito mais, ser espírita é compreender que todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, todos fomos criados iguais, com o mesmo objetivo, por isso ser espírita é compreender a solidariedade, a fraternidade, acolher o próximo, respeitar o próximo, julgarmos somente a nós, quanto aos nossos irmãos que tenhamos indulgência, ser espírita é não competirmos, mas caminharmos lado a lado, ser espírita é um reencontro com o mestre divino, o espiritismo não traz nenhuma moral diferente da moral cristã, mas ele vem nos facilitar a compreensão, mas sobretudo é Jesus que não nos deixou órfãos, que está conosco, e nesse estar conosco, ele nos chama uma vez mais a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fiquemos em paz meus irmãos, que Jesus fortaleça em nós, não somente sermos espíritas, mas sermos espíritas cristãos, porque é uma só coisa, como diz Allan Kardec, e assim mestre amado, lhe rogamos que derrame sobre todo o planeta a terra a luz do seu amor, da sua paz, e que nós possamos compreender de vez o amor do Pai para com cada um de nós, e que possamos nos dar as mãos e fazer a da terra um verdadeiro mundo de regeneração, fiquemos em paz, amo muito vocês, daqui duas palestras estaremos presencial, estamos retornando graças a Deus com muita alegria, muita gratidão, e finalizando, deixando esse beijo no coração, e amo muito vocês. descanso, 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 teço, descanso, descanso, Obrigado.